O motorista que teve o celular furtado, segundos antes do suspeito do crime morrer atropelado em São Paulo, disse hoje à polícia que o atropelador prestou socorro à vítima. Mesmo assim, o delegado deve pedir o indiciamento do rapaz que atropelou e gravou vídeos em que ridicularizava o jovem enquanto ele estava ainda vivo, debaixo do carro. Rafael Bittencourt da Silva, o outro motorista que teve o celular furtado, segundo os antes do atropelamento de Matheus Campos da Silva, de 21 anos, prestou o depoimento por uma hora. Ele deixou a delegacia sem gravar entrevista. No depoimento, Rafael, que também é motorista de aplicativo e estava com um casal no carro no momento do furto, disse que a passageira desceu do veículo e, junto com o atropelador, tentaram parar uma ambulância que estava ocupada. E, em seguida, pediram ajuda a uma viatura da Guarda Civil Metropolitana. Ele não consegue descrever exatamente o rosto, mas afirmou que no local a única pessoa que estava andando entre os casos era essa. E o fato de rapidamente ouvir o barulho do atropelamento e no chão está o celular e essa vítima do atropelamento. O atropelador, Christopher Rodrigues, de 26 anos, postou vídeos em que aparece debochando do jovem embaixo do veículo. E aí, comédia, vai roubar o trabalhador? Vai roubar o trabalhador? Você vai roubar o trabalhador, seu c*****? Acho que foi a óbito, certeza. É, infelizmente, Lucifer seria mais um membro da equipe. Segundo a polícia, Matheus, quando era menor, teve uma infração por tráfico de drogas. Agora, trabalhava como vendedor ambulante. O advogado do atropelador defendeu o cliente. É quase que natural que não se mexa com a vítima ali, mesmo porque também a gente está falando de um arrasto. E se ele tirasse o carro ali sem erguer o carro, poderia machucar ainda mais o rapaz. De acordo com a polícia, Christopher Rodrigues deve ser indiciado por incitação à violência, por postar vídeos nas redes sociais em que debocha da vítima e omissão de socorro. O delegado responsável pelo caso deve ouvir pelo menos quatro novas testemunhas para apurar se houve homicídio doloso, com intenção de matar ou culposo. O inquérito deve ser concluído na semana que vem. Inicialmente, o caso foi registrado como furto e morte suspeita. O advogado da família do rapaz morto também esteve na delegacia. Ele disse que vai pedir indenização. O senhor Christopher responda pelos crimes de incitação ao crime, por ter divulgado essas imagens, pela omissão de socorro que ele deixa bem clara lá nos vídeos e também por homicídio doloso quando há intenção de matar.